Focos de incêndio como este são frequentes nesta área de chácaras em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. Os bombeiros têm trabalho para controlar as chamas e impedir que o fogo se espalhe ainda mais. Quanto mais seco está o clima, maiores são os riscos. A gente está saindo de um período chuvoso, onde a vegetação vai passar por um longo período de desidratação, ficando bastante favorável à queima. O mato, o capim, toda a vegetação vai ficar bastante seco, o que vai favorecer as queimadas. Então, nesse segundo semestre de agora em diante e também no segundo semestre, nós vamos ter um aumento considerável nos incêndios em vegetação, também chamados de incêndios florestais. Nessa época do ano, os chamados para combate a incêndios aumentam em todo o país. Mas, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Corpo de Bombeiros, o estado de Goiás está na contramão do restante do país quando se trata de queimadas. Enquanto no Brasil o número de queimadas aumentou 33% no último ano, em Goiás houve queda de 23%. Segundo especialistas, a explicação está no fenômeno climático conhecido como laninha, que prolongou o período chuvoso na região. Essas chuvas que vão se prolongando acabam que fomentam material para fogo. Então, o mato ainda continua crescendo porque tem chuva. Então, a vegetação, apesar de termos um favorecimento por um lado, gera-se um problema futuro por outro. Nós temos aí capim, bem grande, vegetação mais robusta, por conta dessas chuvas um pouco tardias. Mas não se pode baixar a guarda. Com a chegada do inverno, os cuidados precisam ser redobrados. Falando dessa vegetação que ficou maior agora, então ela vai ficar, a tendência dela ficar mais seca. Vamos pegar uma situação primeira, vegetação mais abundante, nós temos aí vegetação para queimar. E imagina que essa vegetação vai secar muito, então favorece sim agora um aumento de queimadas.